Eu quero que ele assista, tá bom assim? Tá bom, tá ótimo, assim. Olha só o recado que mandaram pra você, preste atenção. Brasil, preste atenção. Antes de começar a dizer o que preciso dizer para você, Carlos, queria saber se posso te chamar de papi. Nesses anos todos em que nos conhecemos e fomos companheiros, ninguém me amou e cuidou mais de mim do que você. Papi. Eu sei, eu sei que muitas vezes eu chamei o professor Girafales de papi. Mas por mais que ele e minha mãe se namorassem, ele era mais um tio que um pai pra mim. Mas você não. Você esteve comigo em todos os momentos. Desde aquele dia da moeda perdida, lembra? Meu verdadeiro papai naquela vila sempre foi você. Ainda que eu fosse sempre um garoto um pouco mimado, ainda que eu vivesse brigando com o Chaves, com a Chiquinha e com o Seu Madruga, era você quem sempre me ajudava a encontrar uma saída engraçada para as confusões que eu criava. Minha mãe tem um pouco de culpa por eu ser este garoto mimado, eu sei. Ela sempre me deu os melhores brinquedos. Ela sempre me tratou como um bebê. E o mais curioso disso é que foi você, papi, que me ajudou a fazer tanto sucesso e ficar tão querido pelas crianças. Logo você, que teve uma infância pobre e humilde e nunca teve os brinquedos que minha mãe me deu. Meu choro e as frases que eu sempre repeti, como GENTALHA, 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 são seus. E ainda que eu sempre vivesse sonhando em ganhar uma bola quadrada, o presente que eu sempre quis era ter alguém que nunca tive. Um papai. Eu sempre quis ter meu papai de volta, mas desde pequeno tive que conviver com a sua ausência. Meu papai nunca apareceu na vila. E por eu ser tão mimado e briguento, demorei a perceber que o papai que eu queria comigo estava bem ali. E era você, papi querido. Hoje é a primeira vez que posso dizer para você o que sinto e o quanto te agradeço e o quanto te amo. Infelizmente, esta é a nossa primeira e última conversa. Obrigado por ter me dado seus olhos, suas mãos, sua boca, suas bochechas, seu coração e o mais importante de tudo, seu amor. Obrigado por ter me dado vida. Eu nunca vou esquecer de você e espero que você também nunca esqueça de mim. Um grande beijo do seu filho Frederico. Kiko, né? Adeus, papi. Deus te abençoe, Carlos Villagrã. Deus te abençoe, Eu quero repetir uma frase que eu vi. foi o Henrique Martins que narrou, né? Grande ator, diretor, uma voz maravilhosa, interpretou muito bem o texto do Paulo de Carvalho, do Paulão. E eu quero repetir uma frase que eu tenho certeza que está na boca de todos os brasileiros e todas as pessoas que estão aqui dentro do estúdio ou em casa. Muito obrigado, Carlos Villagrã, por dar vida ao Kiko. Muito obrigado. Saiba que tênis a cá um fã. sempre tem uma broma. Ai, ai. o mais lindo, é o mais bonito que me aconteceu, que me aconteceu estar em um país que não é o meu, é o Brasil, que amo com toda a minha alma. Estar aqui, sentir-me brasileiro, ao que não falo português. E as palavras, todas as entendi. Todas. E o mais bonito, é como um pago, é como pagar o meu coração direitamente e dizer, toma Kiko, por tanta risa que has regalado. Então, é um pago muito grande, muito grande para mim, que eu levo aqui no meu coração. Agora, vocês me fazem muito mais feliz, agora. Eu senti muito bonito, perdão-se, este é de alegria, não? É chato. De agradecimento. De agradecimento. Não tenho com o que pagar. Muito bem. Bonito o que ele disse. Isso é como se fosse um pagamento, uma recompensa por tudo que ele fez com o Kiko, pelos sorrisos e risadas que ele conquistou e tirou de todas as crianças e de todas as pessoas do Brasil. E isso foi um momento muito especial para ele. em que ele se sente brasileiro. Muito bonito. Carlos, como... Deixa eu aproveitar e dizer, porque ele está aqui no Brasil, não somente para despedida, mas ele vai fazer alguns shows em São Paulo. Hoje, no Carioca Clube, tem... Já está lotado hoje. Já está lotado. Em Porto Alegre, dia 20 em Porto Alegre, no Opinião. Dia 21 em Belo Horizonte, no Espaço Galopeira. Dia 5, já é 5 de maio, em Recife, no Clube Português. E se você quiser mais informações, tem o site também, que é www.forumchaves.com.br barra blog. Forumchaves.com.br barra blog. Está na tela aí. Acessa lá que você tem mais informações sobre os shows. Eu quero dizer, antes de despedir, que você, para mim, não tem preço também estar com você aqui no palco, ao meu lado, porque eu te considero um gênio, um gênio do humor. Você é um grande nome, é uma pessoa que soube dar vida a alguns personagens e emprestou todo o seu talento. Parabéns e que Deus abençoe você que te dê muita saúde e que essa união seja a cada dia mais feliz. Tá bom? Bom, quando você esteve aqui no programa, você já esteve a segunda vez que você está aqui, eu quero mostrar para vocês, pessoal de casa, relembrando os melhores momentos da sua presença aqui no programa que vale a pena que foi super divertido. Olha só, aplausos para Carlos Villagrã e Rebeca.